No meio da semana teve a notícia, a triste notícia, de que o Bernard machucou, lesionou, rompeu o ligamento colateral medial do joelho e aí não se dá tempo de volta. Especialistas falam aí coisa de 10 semanas e aí ficaria fora da temporada. O Bernard hoje é um jogador que faz falta nesse time? Não, ele estava se adaptando, era visível a dificuldade dele de adaptação. Então, para o momento do Atlético, não é um jogador cuja ausência vai impactar tanto. Evidente que você ter um Bernard à disposição no elenco é sempre útil, é sempre bom. Mas na realidade do Atlético, nesse momento, é uma ausência que não vai ser tão sentida. E você concorda, Henrique, no momento? Não sim. Porque o próprio... Hoje está difícil, André. Você tem que pôr moral aqui, André. O momento do Bernard, concordo com o Toscano, desde que voltou, ele não conseguiu ser o Bernard que o torcedor esperava e que ele mesmo esperava. São 18 jogos, um gol nem uma assistência. É, a assistência pesa mais, o gol nem tanto. Mas ele vinha numa crescente, o pessoal pega muito no pé do Igor Gomes, contra o Bragantino o Igor Gomes foi muito bem. Ontem não foi tão bem, mas é uma opção e o próprio Rubens ali fazendo essa função. Então, claro que vai fazer falta, mas não é imprescindível para o esquema do Milito como titular. Mas pensando em elenco, sim. Se você me permite, eu quero falar sobre essa derrota para o Palmeiras também rapidinho. O Atlético não fez um primeiro tempo bom, melhorou muito no segundo tempo e tinha condições totais de vencer o Palmeiras. O Atlético pressionou o Palmeiras, levou esse jogo a sério, fez um grande jogo. O Hulk fez o gol 112, se tornou o atilheiro do século ao lado do Tardelli. Então, teve a oportunidade de vencer também. Então, por isso que eu falei dessa mudança de postura.